Oi gente, oi né gente, tudo bom? É, tudo bom já, não tá tudo bom? Hoje meu dia foi muito corrido, o primeiro vídeo que eu fiz, se você não viu, eu vou estar aqui nessa bolinha Meu vídeo foi muito, muito, muito corrido Não deu tempo de eu fazer quase nada, e hoje eu vou ter que voltar na escola porque Porque eu não sabe, eu tava no hospital Aí eu saí do hospital Aí eu saí do hospital Então vamos comprar fitinha da minha escola, que é aquelas lá, sabe, de dançar, fazer olímpi... Ah, não sei, falar olímpiadas Das olímpiadas É, tá desse jeito mesmo Aí... Nossa pai, olha aqui, vocês já viram aqui? Aqui já, aqui era tudo junto, aqui a gente, vocês já viram Aqui a pizzaria É... Refeitório E eu não lembro o outro Ah, não sei Mas, gente do céu, meu tempo foi muito corrido Vai tá barulho de carro, de... De ônibus Porque a gente tá na avenida Então, ó, vocês tão vendo já ali, ó Então, gente, é muito corrido É muita E agora, né, só basta fazer isso Fazer o quê, né? Ah, lembrando É... Eu... Depois eu mostro o tamanho dela pra vocês Meu bico E é, gente Fazer, né? Eu acho que tô morrendo Minha mãe, deixa eu ver, vamos ver Ela, eu acho que ela tá lá Não, ela tá na menina Não sei Minha mãe tá trabalhando, gente E também, né, vou ter que fazer o quê? Porque, é... Tipo, minha mãe trabalha diário Tipo, ela não folga Nunca Ela só folga de... Ela escolheu trabalhar de sábado Pra ficar domingo Terça E na quarta Melhor do que folga só dois dias, né? Eu acho E também pra quem não sabe Eu vou fazer um livro Ainda eu tô vendo se eu vou fazer Esse eu não vou fazer Porque eu vou precisar de muitas ajudas Porque eu sozinha não vou me dar conta Que é muita coisa Tenho que cuidar do canal Tenho que fazer minhas coisas Tenho que estudar E vou ainda fazer o livro Olha quanta coisa Só eu Não consigo A direção de casa Por fora Ainda vai ser seis coisas Meu dedinho assim Tá doído Até segurar a câmera Gente do céu Minha câmera quebrou Hum E agora eu tô gravando o celular Ainda bem que a câmera do celular do meu pai é boa E da minha mãe também É... Mil, mil Não sei o que aconteceu Que foi... Que eu acho que quebrou Hum... Deixa eu ver O ano passado Ainda não comprei Não me dei conta de comprar Porque tá muito caro Eu até... Eu até... Caraca Mas tudo isso Eu olhei Caraca Mas tudo isso Aí a moça É... É por causa que essa câmera Tem tantos lugares Não sei o que Ela abre e fecha Vamos gravar no celular Porque também, né gente Eu não vou me dar conta De pagar a coisa É ter que pagar uma vez Pra entregar os meus livros No mundo Quase inteiro Eu não vou me dar conta De tudo isso E a câmera Ela tava Oitenta mil Mil, não Desculpa E oitenta também não Tava cento e duzentos Por aí Meu pai do céu Cento e duzentos Parece que eu vou comprar o diário Só juntar mais um pouquinho É gente Tamo chegando em casa O pai foi aqui Ó Fazer o que, né meu povo? Hoje também eu vou estudar Porque não vai dar tempo Deixa eu ver o coração Não dá pra ver Agora só me resta dormir E gente Aqui ó Que eu falei pra vocês Que eu sempre tomo açaí aqui Ou açaí no mar Que é o Do outro lado Dá oi pai Eu vai tá Tem que Dirigir Gente Então Colocar isso no meu comentário Isa Você é muito viciada No seu Joguinho Porque não sabe esse joguinho Ele tem muita morte Morte Muito Muito roubo Que é o jogo do Pikachu Você tem que pegar os bonequinhos Você tem que sair na rua E ir pegando E Gente Tipo Teve uma mulher Que perdeu uma Uma filha Porque ela tava tentando Pegar o Pikachu Dentro da piscina Aí eu te falo Como é que o meu ano tá perto Eu Eu Não mexo com isso na rua Eu só vou Na onde tá perto Tipo Minha casa Na Na outra rua Eu conheço todo mundo Na outra rua Então Eu vou Agora Vim aqui Na avenida Pegar um Pokémon Aí né A Jé é fantástica Caraca A Jé só veio Aqui Pegar uma bosta De um Pokémon E também tem Muita morte Muita Teve um moço Que ele foi Pegar Caçar o Pokémon E o Pokémon E o Pokémon Tipo Que ele tava O Muro O Muro E lá já era E já ia pro chão O Muro Ele subiu pra pegar o Pokémon Onde é assim E ele não conseguiu Ele caiu Mas também né gente Oxe Calma Olha o tanto da fumaça Meu Deus Oh velho Oh velho Oh velho Ah cadê o carro Hoje eu tô moscando Não tô gravando Não tô vendo nada Vixi Aproveita e coloca Essa menininha Fortinha E pá Deixa eu dar empurrada Deixa eu colocar assim Ah tá Vou muito Né pá Você foi lá Zé? Oi Você foi lá? Fui de manhã Levou a casa de Broco Hã? Fui Vai empreitar lá pra mim? O que? Lá pra me levantar Pro centro Não cara Eu vou fazer de Fazer de madeira Oxe É doido É Vou colocar Nossa Vou soltar o cinto Que eu já tô em casa Mesmo Colocar vocês aqui Pra mim Falar melhor Com vocês Ai cara Então Essa coisa Do pokémon Está acabando Com o nosso mundo Na pura verdade É O pokémon Ele começou tudo Lá no Primeiro Acho que foi Começou lá nos Estados Unidos Passou pro Japão E depois passou Pra aqui Pra cá Não sei se passou Por outros países Mas eu sei que passou Por esses Mas também pode ter Passado pelos outros países Gente Sério Se você quer jogar Se você Tem esse aplicativo Você não pode Se viciar Praticamente Você tem que ter Os limites Também Não é que o O pokémon Tá lá no fim Da rua Que tem os molequinhos Lá que assaltam Você vai lá Caçar um pokémon Se fosse de verdade É um aplicativo Meu povo Aplicativo Mas também O pokémon Ele é Ele é muito Muito legal Só que Gente do céu Sério Ir na avenida Pegar um pokémon Aí é lascado Né Oxa Neia Se eu ir Deixa eu ver Oito metros Na avenida E essa vez Gente Eu Morro de medo Sério Não é que eu tenho Medo da rua Porque minha mãe Também deixa Eu brincar na rua Eu tenho que Soltar um pouquinho Só que Se eu não Poder se soltar Mas a gente também Tem que tomar cuidado Né Porque se eu não Se soltar Quando eu crescer Eu vou ter medo De tudo Se ver uma perua Passando E eu tá aqui Tipo A rua E eu Ó A rua E eu Eu atravessar Enfim o negócio Eu vou atravessar rápido Porque eu vou Eu vou começar a ficar com medo Então Né Fazer o que Mas esse Mas esse pokémon Diariamente Ele tá muito perigoso Mas fazer o que Né gente É um jogo Mas tem Mas tem Tem pessoas Que levam isso Até A sério Tem pessoas Que julgam O jogo E mandam No Youtube Ah Esse jogo é muito chato Que não sei o que Não sei o que lá E isso eu já falei Pra muitas Muitas E muitas Muitas Quando vier E pegar Da madeira Que eu tô em casa Vai Ficando com ele Só um minuto Então Isso Diariamente Começou Por causa Do pokémon Gente Mas isso daí É um aplicativo Não é que Também Você não possa jogar Eu não tô jogando Jogo Mas Pra mim Assim Morreu não Eu teria que Eu cuidaria mais Assim Tomaria até Mesmo Mais cuidados Porque Se eu não Tomar cuidado Vai ser o que De mim Então a gente Procura Diariamente Né Dá uns Bisunhar Assim Pai Vamos lá Comprar Depois Senhor Fala Que eu Não falei Pra você Ir lá Comprar Foco Chegamos Chegamos em casa Mentira Ai rapaz Eu morro de medo Dessa rua Principalmente Quando Então Então a gente Tá indo Agora Esse daí Eu não vou Colocar Eu fui no hospital Será Quase Meu dia Dia Inteiro É Esse daí Eu vou Colocar O meu dia Dia Que sonho A criatura Eu Eu Divina Estou morrendo Isso Tá Mas cortando isso A gente vai lá No Não Ah É Aqui É Aqui Eu Já Vim Aqui É A gente vai Comprar Coisas Diárias E eu Vou Tô Aqui Com É Porque Não Sabe Como É Então Agora Eu Vou Desligar Um Põe Porque Não Vou Gravar Lá Dentro Graças